Será que os sapos LXS podem alterar a realidade e fazer com que a qualidade da minha câmera fique melhor? Não! E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero aqui com vocês o react do rap do Paradoxo. Eu vou logo adiantando aqui que esse rap aí tem que ser bom, viu? Porque o Paradoxo é o meu personagem preferido de BN10, então não pode me decepcionar. Então vamos lá, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, olha, dessa vez a moldura Dominitrix. Os outros vídeos não tiveram a moldura Dominitrix por causa que os sapos Celestiais tiraram. Ah não! Já estão me deixando louco! Mas agora eles colocaram de volta, vamos lá. Iron Master, letra Papyrus da Batata. É, já tô vendo que vai ser top, só por esse toquinha aí, ó. Só por esse toquinha aí. Caraca! É assim! Caraca! A origem dele aí, né? Então fui puxado e aprisionado. Mas quem paga o meu amigo Hugo, eu não sei aonde sou o Hugo Nesca. Olha o Hugo Nesca, eu me perdi de mim, isso é um pesadelo. Será que vão me encontrar? Eu consigo enxergar, esse não é o meu fim. É um novo começo. Ah, é um novo começo. Caraca! O passado, o futuro, sei que não sou normal, por isso me tornei um viajante temporal. Gostei, gostei, gostei. Cara, combina ou vou comparar os outros? Muitos anos mesmo, né? 10 milhão de dança no meu. As we once. O Ben. O Ben. Como dá, mano. Boca de sênia. Verde que isso aí, né? Eu sabia que ele falava agregor. Eu acho que é a música mesmo. Ah, 100x. Vou esperar até repensar aquele que tem que ficar 15 anos tudo e ver a chance do São Celestia. Eu acho que é isso mesmo. Não percepciona-me no rap. Gostei, gostei. O Bobby disse que ele não é uma lenda e o Coradão disse que ele é. Quem é que tá certo, cara? Ele dá umas mãos. Ou será que eu ganhei? Ah, é um questionável, né? Um paradoxo. Ah, o tempo puro, né? Hoje o tempo puro. Não foi só tudo dessa vez, né? Boa, boa, boa. Que bom. Eu vou mandar umas mãos. Aí, agora eu acertei. Cara, aí ficou muito bom, viu? Combinando mais um paradoxo, cara. É umas frases que ele fala toda, né? Empolada aí, né? Uns questionáveis. Um mini-hat. Ah, ganhos dos lastés. E como um velho amigo meu dizia. Tá na hora do que era? Aê. Aí, ó. Eu penso que ia passar despercebido todas as referências pra mim. Passa nada, cara. Eita. Em breve. Bom, mas então é isso, né, galera? Tipo, não tem nem palavras pra descrever quão bom foi esse rap, né, cara? Só vou dizer uma coisa. Esse rap foi um paradoxo. E é isso, né, galera? Valeu mesmo aí, Iron Macho, por ter criado um rap tão bom do meu personagem favorito de Ben 10. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!